Todo mar é um, é um, é um, começou de caminhar pra dentro do mundo azul Água bateu, bateu, o vento soplou, o fogo do sol, o sal do senhor, o sal do senhor Tudo isso vem, tudo isso vai, pra um beijo lugar, de onde tudo sai Beira do mar, o fogo do fogo, começou de caminhar pra beira de outro lugar Beira do mar, todo mar é um, é um, é um, começou de caminhar pra dentro do mundo azul Começou de caminhar pra beira de outro lugar Começo do caminhar Pra dentro do fundo azul Beira do mar Muito obrigada